Eles são tantos prontos para te apanhar Mano, tem cuidado e começa a pensar Num plano de pós conseguiste derrotar Sei que não é fácil, mas tens que lutar Aranhas e esqueletos são difíceis de enfrentar E os creepers estão sempre prontos para te matar Com uma única explosão, vais ao ar Cuidado com o Enderman, está-te sempre a olhar Ataca nas pernas, é sua maior fraqueza Estás sozinho no mundo e és a maior presa E do Irobride nem quero falar É o teu maior pesadelo e difícil de encontrar Por isso mano, mantém o olho aberto Porque em cada canto o perigo está por perto E os encantamentos não valem de nada Porque na noite escura eles rodeiam a tua casa Tens de lutar para viver Se não serás como um porquinho nascerás para morrer Faz as tuas armas e mantém-te atento Cria uma estratégia com a força do pensamento Neste mundo sofrerás momentos de tensão Pensa com a cabeça e procura salvação Tu não és nenhum turista neste mundo Dá o teu melhor para não ires ao fundo Há monstros em todo o lado que te querem matar Estás aí a fazer o quê? Vais ficar a olhar? São quatro dificuldades que podes escolher Peaceful easy, normal, hardwin, hardcore falecer E o dragão do fim tu terás que enfrentar Com armas encantadas tu irás tratar Da vida deste boss que comanda logo Só assim conseguirás finalizar este jogo Todos equipados conseguimos enfrentar Os moços que estão sempre prontos para te atacar Prepara-te, esta luta está para começar O Herobrine está a chegar para te matar O Notch em cada update diz que já o retirou Mas ele é mais forte que aquele que o criou Momentos de tensão com o Header e o dragão Lutar até ao fim sem perder o coração Daqui ao Nioblo A mandar uma mensagem Para vocês todos que pensam Que viver neste mundo quadrado é fácil Temos monstros De noite, de dia Em grutas Em tudo o que é sítio Vocês não sabem o perigo que ocorre neste mundo quadrado Portanto, equipa a tua espada diamante Mete a tua armadura de diamante E se possível encanta Faz o que tu quiseres mano Mas tens que te proteger a ti E às tuas construções E às tuas construções E às tuas construções E às tuas construções